humm ludmila detonada você vai ouvir um áudio e ficar perplexo tem mais tem global fazendo empréstimo pra sobreviver tá difícil tem ainda novo programa da band com ex globais vai ser sucesso tem mais ana maria braga deixando todo mundo mas todo mundo preocupado em oração tem ainda uma nova treta entre bolsonaro e o jornal nacional então curte o vídeo curte agora se inscreve no canal aperta no sininho segue a gente nas redes sociais arroba bloco social pra você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos e na tv tá ligado então tá começando o seu bloco social oi gente e aí tudo bom com você se tá bom já sabe curte o vídeo curte mesmo dá aquela força pra te contar cinco notícias do mundo dos famosos que deixaram muita gente surpresa hoje uma delas foi com nanny people atriz cantora super conhecida fez trabalhos na globo fez trabalhos no sbt mas em tempos de coronavírus a situação não tá fácil pra ninguém se muitas celebridades pediram auxílio emergencial isso não aconteceu com a nanny people mas seis meses depois que tudo tá fechado tudo tá parado ela tava cheia de trabalho na tv no teatro e vários outros eventos mas agora os boletos começaram a ficar atrasados e aí a nanny não teve vergonha nenhuma procurou uma agência bancária fez um empréstimo pra liquidar as contas pelo menos atualizar as contas ela diz que a situação não tá fácil se não tá fácil pra gente pra nós meros mortais imagina pra ela que sobrevive de eventos todo mundo sabe que a turma ligada à cultura é a que mais está sofrendo em tempos de coronavírus melhoras para a nanny people ela que sempre levou muita alegria gira notícia olha só será que a band vai conseguir destronar a record o sbt na segunda posição será que vai conseguir talvez a liderança da globo muita gente tá começando a olhar com outros olhos a nova programação da band é que Ivan Moré Mariana Godoy e Edu Guedes vão apresentar um programa nas manhãs da band será um novo aqui na band por enquanto sem nome certo ainda mas o certo é que o programa que vai contar com o ex-rede tv vai acontecer vai ser apresentado pelas manhãs da band será mais ou menos aquela coisa do hoje em dia épocas atrás da record fez muito sucesso com o Edu Guedes a Ana Rickman e o Brito Júnior só que agora muita gente acredita que vai sim fazer muito sucesso e você vale lembrar que Zeca Camargo ex-fantástico ex-ed casa tá na programação tá trabalhando lá nos bastidores da band Lacombe já foi já partiu tá agora na rede tv vai ter um programa super bolsonarista que vai tá lá no mesmo horário que o programa da band vai tá no ar o Lacombe vai tá no ar na rede tv e aí você acha que essas renovações na tv brasileira são boas? eu acho que sim eu acho que já tô curioso pra saber como será o Lacombe na rede tv e como será o programa do Edu Guedes, do Ivan Moré e a Mariana Godoy na band será que o público tá cansado da Globo? sim ou não? e Ludmila detonada como assim? sua ex-assessora Juliana Matoni mandou um áudio que vazou nas redes sociais e você vai conferir agora quem é Ludmila na versão de sua ex-assessora eu acho que você tá pegando um pouco pesado porque assim, uma coisa que eu sei é falar com as pessoas Ludmila, eu sei falar por favor eu sei falar obrigada eu mandei um livro na sua casa, eu nunca recebi uma obrigada de volta eu vejo você me dando ordens você me dá ordens, tipo assim você não fala um por favor, você fala faz isso então assim, quem tem que aprender a falar com as pessoas é você porque você me desculpa eu faço só 20 anos e eu nunca ouvi essa reclamação de que eu era grosseira você pode perguntar pra qualquer pessoa que já tenha trabalhado comigo nunca, de verdade e eu já te disse que 19h30, eu falei, são 19h30 de uma sexta-feira eu tenho um time, existe um grupo chamado Team Ludmila que a gente criou com as pessoas de assessoria com o seu empresário, com o seu time de mídias sociais tá todo mundo ali e eu te pedi mais cedo, eu falei, Ludmila se eu não estiver online, porque eu tenho outras coisas pra fazer meu pai podia não estar doente mil coisas não estarem acontecendo mas eu não sou obrigada a ficar online 24 horas nem sou paga para isso nem meu combinado é esse eu não sou médica, não sou neurocirurgiã não tô de plantão mas eu tenho um time que sim, 7h30 da noite tá lá pra você é só você mandar a sua demanda e eles me ligariam na hora eles me procurariam então acho que você foi um pouco equivocada na sua colocação mas eu vou entender que foi um estresse tá? não quero encerrar essa parceria com essa energia porque acho que nem é esse lugar vou te dizer mais, assim eu acho que não é nem humano você falar pra uma pessoa que ela é arrogante fazer esse tipo de acusação depois dela dizer que o pai dela tá morrendo de verdade, assim, só um toque por mais até que eu fosse isso que você tá dizendo que eu sou que eu sei que eu não sou mas então também acho que é um pouco cruel você falar isso mas acho que você é muito jovem você ainda vai aprender por enquanto Ludmilla não falou sobre o assunto mas que pegou mal pegou mal é a segunda vez que Ludmilla troca de assessoria em menos de um ano pode ou não pode quem tá errada nessa história gira a notícia você é fã da Ana Maria Braga como eu pois é Ana Maria 2020 tá um ano complicado há alguns meses que Ana Maria está participando ao vivo do encontro com a Fátima Bernardes porém na manhã dessa segunda-feira 31 a apresentadora não esteve no programa da Fátima e ela explicou que infelizmente depois de vencer três cânceres Ana Maria tá com um novo desafio como assim? que novo desafio é esse? Ana Maria segundo Fátima Bernardes no último fim de semana descobriu que está com pneumonia bom em tempos de pandemia do coronavírus não é nada fácil vale lembrar que Ana Maria tem 70 anos faz parte do grupo de risco do coronavírus e agora em meio a essa notícia muita gente tem pedindo orações muita gente tá torcendo pra Ana Maria Braga que com certeza é uma guerreira admirada por profissionais do SPT da PANJ da RedeTV e principalmente da Record sua ex-emissora vale lembrar que Ana Maria ficou famosa ou mais famosa no Brasil na época do Norte a Norte muita gente muitos famosos dessa vez também torcendo pela recuperação da Ana Maria por enquanto não tem previsão de alta ela tá em tratamento contra a pneumonia em meio a gente todo mundo com medo do novo coronavírus a gente fica torcendo ela tá de casa nova se Deus quiser vai completar 71 anos e mais apresentando mais você agora de São Paulo com ou sem o Louro José a gente fica aqui na torcida tá na torcida eu tô gira a notícia que a gente vai ver muito ainda na Maria Braga pra completar já o presidente Jair Bolsonaro não tá nada satisfeito com a forma com que o principal telejornal da TV brasileira mencione ao político ele segundo o site Terra não gostou nem um pouco quando William Bonner e Renata Vasconcelos comentaram mencionaram o seu nome ou a ausência de seu nome quando o Brasil completou 100 mil vítimas do novo coronavírus segundo o site Jair Bolsonaro vai processar a Globo porque não gostou nem um pouco de ter sido lembrado segundo William Bonner a história vai cobrar bom Jair Bolsonaro já ingressou com a ação por enquanto não foram revelados os valores mas dizem que ele quer ganhar uma boa quantia do Plim Plim por ter insinuado abre aspas que ele tinha referências com as vítimas do coronavírus você acha que sim você acha que não você acha que qualquer comentário contra Jair Bolsonaro na TV Globo ele pode entrar com uma ação na justiça ou não se está na política se é um homem público se resolveu ser um homem público está na chuva é para sim olhar é uma questão bem delicada os fãs do presidente Jair Bolsonaro claro estão sempre do lado deles os que não são fãs que não gostam do político estão sempre lá para agredi-lo e aí gostou do vídeo gostou mesmo todo dia tem notícia aqui no seu bloco social segue a gente nas redes sociais arroba bloco social no tiktoker no facebook no twitter tchau tchau